Hum, 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 cadê meus olhos? Querida, ajuda eu a achar meu óculos? Ah, desculpa, querido, tô ocupada. Ah, francamente, querida, eu preciso dos meus óculos pra achar meu... Ah, querido, isso é uma vassoura. Mas por que que... Bom, depois eu acho meu óculos, eu vou lá buscar o Claudinho na escola, viu? Acho melhor não, querido, você tá sem óculos. Relaxa, quando eu faço olho, Ania, eu enxergo tudo. Sabia que isso é uma cebola, né? Eu já sabia. Hum, mais tranquilo do que eu pensei. Senhoras polícia, o que que houve? Eu sou Carlos Polícia, você está sendo multado por dirigir sem óculos. Ah, mas como você sabe que eu uso óculos... Porque na verdade só tenho eu aqui. Vendo duplicado. Podiam ser dois. E também por estar aqui, na rebaixada Santista. Quis tomar um bronze. E ainda por cima colocou uma criança em risco. Mas essa criança aqui fui eu que produzi. Oi. Como diria o Joama? Você vai tomar mamu, papá? Voltei. Oi, pai, a mãe me emboscou, eu queria agradecer o óculos. Eu usei pra um trabalho e aqui eu parecia inteligente. Ah, seu miserável. Você tem o som de que eu tomei mamu, papá, garfice? Pai, eu tô aqui. Bruh.